Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Matinais. Cá estamos então para mais uma conversa e esta está convidado a ficar connosco. Até porque vamos assim recuar na história, vamos perceber que há 100 anos atrás há alguém muito importante, não só para a história como para a vida da nossa Igreja. E vamos olhar e perspectivar aquilo que será o Congresso Padre Manuel Antunes. Basicamente assim, mas depois tem um nome ainda mais pomposo, diria eu. E portanto vamos também aqui colocá-lo, sendo que ao longo da nossa conversa será mais fácil dizer o Congresso, que é Congresso Internacional Repensar Portugal, Europa e a Globalização 100 anos do Padre Manuel Antunes, que era jesuíta. E portanto o Congresso vai decorrer nos dias 2, 3, 4, 5 e 6 de novembro. Portanto é já esta semana a começar, mas vai acontecer em 3 sítios diferentes. E portanto vamos perceber com o nosso convidado de hoje como é que está estruturado este Congresso. Afinal quem era, para quem possa não conhecer, o Padre Manuel Antunes e que importância que ele teve para que 100 anos depois se lhe faça esta homenagem com este grandioso Congresso. E comigo eu vou ter Rui Lopes. Rui Lopes é jornalista de profissão, mas neste momento está aqui como membro da Comissão Organizadora deste Congresso Internacional. Relembrar só que é Repensar Portugal, Europa e a Globalização 100 anos do Padre Manuel Antunes. Bom, e depois deste nome todo bem pomposo, Rui, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui. E eu acho que temos que fazer aqui um bocadinho de história. Afinal, quem era o Padre Manuel Antunes? O Padre Manuel Antunes no fundo é um dos grandes pensadores do século XX português. É uma figura que de certo modo ajudou a pensar o nosso país, não apenas o país, mas também o povo e a alma do seu povo. É alguém que tem uma importância fulcral antes e depois do 25 de Abril de 74, sobretudo depois do 25 de Abril de 74, com uma obra que ainda hoje é uma obra fulcral naquilo que se pode chamar na bibliografia portuguesa, que é o Repensar Portugal, que é também o nome que dá origem a este Congresso. E esta obra ajuda à construção da democracia portuguesa. Nós não nos podemos esquecer que logo a seguir ao 25 de Abril de 74, Portugal vive uma época de bastante convulsão, com algumas ideologias que de certo modo tentam fazer o seu caminho ali a seguir ao 25 de Abril de 74. E o Padre Manuel Antunes nesta obra, no fundo, mostra o caminho. E sobretudo, a maior parte dos políticos que fazem o 25 de Abril, e que são os grandes protagonistas logo após o 25 de Abril de 74, Ramalho e Andres, Pinto, Paulo de Semão, o Souto de Maior Cardia, no fundo, estas pessoas procuram o Conselho do Padre Manuel Antunes, vão à obra, ao Repensar Portugal, e a partir daí, com essas bases da obra do Repensar Portugal, constroem a nossa democracia. Portanto, no fundo, aquilo que nós hoje temos, a democracia portuguesa, é um bocadinho herdada da obra do Repensar Portugal do Padre Manuel Antunes. Mas o Padre Manuel Antunes não é só isto. O Padre Manuel Antunes é uma figura que nasce há precisamente 100 anos na Vila da Sertã, uma vila na Beira Baixa. Ele depois faz os seus estudos primários ainda na Sertã, e aos 13 anos ruma a outras paragens e faz aí toda a sua formação. Ele ingressa num colégio jesuíta e depois faz toda a sua formação jesuíta, que é culminada em Namur, na Bélgica, quando ele é efetivamente consagrado enquanto na Companhia de Jesus. A partir daí, o que nós temos é uma figura que não apenas pensa aquilo a que se pode chamar o cristianismo e o lugar do cristianismo na sociedade portuguesa, mas também alguém que, de certo modo, começa a pensar a própria sociedade, o mundo onde nós estamos, onde na altura estavam inseridos. O que é que acontece com o Padre Manuel Antunes? O Padre Manuel Antunes, obviamente, é uma figura que não passa despercebida aos intelectuais da altura, e o Vitorino Mésio, que na altura era reitor da Universidade de Lisboa, convida o Padre Manuel Antunes para dar aulas na Universidade de Lisboa. Isto não é um convite muito usual para a época, visto que este tipo de convites normalmente aconteciam a pessoas que tinham sido alunos da Universidade e não a pessoas externas à própria Universidade. Portanto, também aí se percebe um bocadinho aquilo que eu posso chamar de alguém que é diferente. Ou seja, este próprio convite do Vitorino Mésio, que no fundo vai um bocadinho contra aquilo que era a tradição na época, e não nos podemos esquecer, a Universidade nesta altura não é a Universidade de hoje, é uma Universidade muito mais antiquada, com regras, no fundo, que se segue uma tradição, e o Vitorino Mésio quebra um bocadinho essa tradição, convida o Padre Manuel Antunes, que curiosamente, num primeiro momento, recusa, de certo modo, ele achava que não estava preparado, e ele inclusivamente diz ao Vitorino Mésio qualquer coisa como eu vou precisar de 10 anos para me preparar, para poder dar as aulas que o professor me sugere. E o Vitorino Mésio lhe explicou, o Sr. Professor, não há ninguém que esteja mais preparado do que o Sr. para dar estas mesmas aulas. Ele começa por dar a história da cultura clássica, depois dá outras disciplinas na Universidade de Lisboa, e hoje em dia podemos dizer que há um conjunto alargado de personalidades, inclusivamente intelectuais portugueses, que são alunos do Padre Manuel Antunes, e que ainda hoje guardam essas aulas do Padre Manuel Antunes no famoso Auditório 1 da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e há um ponto muito engraçado, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso Presidente da República, ele nunca chegou a frequentar nenhuma das cadeiras, ou seja, nunca chegou a matricular-se em nenhuma das cadeiras do Padre Manuel Antunes, mas ele, por sua livre iniciativa, dirigia-se ao Auditório 1, apenas e só para poder ouvir as aulas do Padre Manuel Antunes. Ou seja, ele próprio na altura, há uma brincadeira que ele uma vez contou, que se dizia que na altura os cursos de letras é onde estavam as senhoras, e que os jovens tinham por grande ambição esse contato com as senhoras, e frequentavam as aulas dos cursos de letras para estarem mais próximos das senhoras. No caso do Padre Manuel Antunes não se passava a isso, ou seja, os rapazes, e obviamente os cursos de letras eram sobretudo maioritariamente femininos, ou seja, a maior parte das pessoas, ou seja, dos alunos eram do sexo feminino, o que acontecia aqui, como o Marcelo Rebelo de Sousa e outros, o Marcelo Rebelo de Sousa não é um caso único, é apenas se calhar o mais conhecido, ele não se matricula em nenhuma cadeira do Padre Manuel Antunes, ou seja, assiste sim a essas mesmas aulas, e portanto isto dá um bocadinho nota da importância do Padre Manuel Antunes, do pensamento do Padre Manuel Antunes e sobretudo da sua docência. O Padre Manuel Antunes não é apenas um docente brilhante, é sobretudo também um pensador que no fundo, além de ter ajudado, como eu há pouco referi na questão do 25 de Abril de 1974, depois do 25 de Abril de 1974, ele é no fundo alguém que pensa sobretudo. Há uma história muito curiosa do Padre Manuel Antunes, que logo após o 25 de Abril, alguns estudantes comunistas saberam dele e lhe perguntaram, fizeram certas perguntas de uma forma um bocadinho insidiosa. O Padre Manuel Antunes respondeu, disse não há problema nenhum, podemos falar sobre Marx. E isto, obviamente uma resposta destas vinda de um padre, para um aluno que sobretudo não estaria a imaginar um padre a falar sobre Marx, sobre Marx ou sobre Hegel ou sobre esse tipo de coisas, e reza a lenda que esses mesmos alunos durante duas horas estiveram completamente em silêncio a ouvir o Padre Manuel Antunes falar sobre Marx. E sobre o comunismo. Portanto, o Padre Manuel Antunes era um bocadinho isto, ou seja, era alguém cujo pensamento era extremamente transversal, a todo e qualquer tipo de assunto, que pensou o mundo. Há textos do Padre Manuel Antunes sobre a África, na década de 60, um tema que não fazia parte sequer dos currículos de relações internacionais. O Padre Manuel Antunes já os introduzia nas suas aulas. Portanto, temos alguém aqui que, como a Sofia de Melbraner costumava dizer sobre o Padre Manuel Antunes, é alguém que era deste mundo, mas que estava fora dele. Portanto, este é o Padre Manuel Antunes, é alguém que nasce em 1918 e que depois morre em 1985. É conselheiro do Presidente da República, Ramalheanos. Ele, no fundo, é... O Francisco Pinto Paulo Simão, quando é Primeiro-Ministro, diz também que ele é, no fundo, o conselheiro íntimo dele. Ou seja, a quem ele recorre, às vezes, um bocadinho para tentar encontrar o caminho da sua vida. Ou seja, sobretudo, um conselheiro mais... O Francisco Pinto Paulo Simão, uma vez, numa entrevista que nos concedeu, a propósito do documentário que está a ser produzido no âmbito destas comemorações do Centenário, disse-nos uma coisa muito interessante sobre o Padre Manuel Antunes. Era alguém a quem eu recorria, sobretudo, para tentar encontrar o caminho da minha vida. E o caminho da minha vida era, no fundo, procurá-lo através da espiritualidade. E o Padre Manuel Antunes, há quem diga isso, que o Padre Manuel Antunes era só espírito. Ou seja, era alguém que brilhava. Era uma alma, ou seja, no fundo, um pensador luminoso. Portanto, se é que poderemos encontrar melhor epíteto para o Padre Manuel Antunes, era um pensador luminoso. E o Padre Manuel Antunes, no final de vida, já com uma saúde bastante debilitada, consegue todos os títulos que possamos imaginar. A Universidade de Lisboa concede o grau de doutor honoris causa. O Ramalho e Anjos, enquanto Presidente da República, concede também uma das ordens honoríficas. Inclusivamente, quando o Padre Manuel Antunes morre em 1985, no funeral do Padre Manuel Antunes, estão nada mais nada menos que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e todas as figuras de topo da sociedade portuguesa. Portanto, é curioso imaginar como é que alguém que nasce em 1918, na Sertã, numa família bastante pobre, e que inclusivamente faz o exame da quarta classe descalço, porque há também uma história muito engraçada sobre o Padre Manuel Antunes, que se conta, isto é inclusivamente a irmã do Padre Manuel Antunes, quando era viva que contava muitas vezes esta história, o pai do Padre Manuel Antunes comprou-lhe uns sapatos para o dia que ele fosse fazer o exame da quarta classe, porque no fundo o exame da quarta classe era o grande momento dos pecanotes na altura. E o que acontece é que os sapatos ficaram pequenos, porque ele comprou os sapatos mais cedo do que aquilo que seria expectável, e portanto, no dia que o Padre Manuel Antunes vai fazer o exame da quarta classe, os sapatos já não lhe serviam. E o Padre Manuel Antunes vai descalço, e é o único aluno que vai descalço fazer esse exame. Ele é o melhor aluno desse exame, mas no final está lavado em lágrimas. E a professora chega ao pé dela e pergunta-lhe mas porquê que tu estás assim se tu foste o melhor? E ele diz, fui o único que fiz o exame descalço. E portanto, é esta criança que faz o exame descalço da quarta classe, que em 1985 tem todo um país rendido, e todo o país a prestar-lhe homenagem no dia do seu funeral. E portanto, um pensador transversal, como o Rui já referenciou, e que motiva este Congresso. E por tudo o que disse até agora, motivos mais do que suficientes. Este Congresso vai decorrer a partir do dia 2 de novembro, portanto já sexta-feira, mas em sítios diferentes. Vamos aqui perceber a dinâmica deste Congresso, Rui. No fundo, houve aqui uma tentativa, também seguindo um bocadinho essa transversalidade que referiu, de seguirmos um bocadinho o caminho do Padre Manuel Antunes ao longo da sua vida. O Congresso começa na Assembleia da República, na sala do Senado, no dia 2 de novembro, na sexta-feira, e começa aí sobretudo porque a Assembleia da República quis associar-se também a estas comemorações, e portanto temos ali uma, posso dizer, uma inauguração do Congresso, obviamente com um conjunto de pensadores de primeira água, que de certo modo vão pensar e vão tentar perceber de que modo é que a obra do Padre Manuel Antunes influenciou a nossa sociedade, a sociedade portuguesa, e não só, porque obviamente há também, como eu costumo dizer, alguns ecos da obra do Padre Manuel Antunes fora do nosso país, ou seja, sobretudo na Europa. O Padre Manuel Antunes também tem algum impacto a nível europeu, sobretudo no final da década de 70 e na década de 80, e portanto daí essa tentativa, e no fundo esse aceitar de convite e o réptico que foi lançado pela Assembleia da República para termos uma sessão na sala do Senado da Assembleia da República, isso no dia 2 de novembro. Nesse mesmo dia 2 de novembro teremos alguns convidados ilustres, o Edgar Mourão, o filósofo bastante conhecido, teremos também o Eduardo Lourenço, perdão, teremos também o Pierre-Antoine Fabre, que é outro pensador bastante conhecido, o Guilherme de Oliveira Martins, a Lídia Jorge, o Adriano Moreira, ou seja, um conjunto de figuras que eu acho que dispensam apresentações e que quiseram associar-se a esta homenagem ao Padre Manuel Antunes, homenagem essa, que vai decorrer no primeiro dia do Congresso na sala do Senado da Assembleia da República. No segundo dia, no dia 3 de novembro, aí sim vamos até à Sertã, no fundo voltamos às suas raízes, às raízes do Padre Manuel Antunes. E este primeiro dia oficial do Congresso é que assim poderemos dizer, no fundo o Congresso começa no dia 2, mas no dia 3 de novembro é quando o Congresso regressa, no fundo há o local de nascimento do Padre Manuel Antunes, este dia do Congresso é sobretudo um olhar para trás, perceber a lição que o Padre Manuel Antunes nos deixou e de certo modo perceber um bocadinho a sua ligação às raízes e também ao mesmo tempo, olhando para essas mesmas raízes, ver até que ponto é que o Padre Manuel Antunes continua a influenciar a nossa sociedade de hoje. Portanto, isto tudo no dia 3 de novembro, onde teremos também um conjunto bastante alargado de convidados, seria aqui um bocadinho, se calhar, injusto estar a referir a alguns e não destacar os outros. Portanto, o programa está disponível no site das comemorações, em centenariopadremanuelantunes.sj.com. Portanto, quem quiser poderá consultar o programa nesse mesmo site. Além disso, depois no dia 4 de novembro teremos um dia dedicado, sobretudo, a um programa mais social. Na parte da manhã, às 11h30 da manhã, teremos uma missa na Igreja Matriz da Sertã, que é, curiosamente, a missa onde o Padre Manuel Antunes reza pela primeira vez uma missa. Ou seja, não a sua missa nova, como seria expectável, a sua missa nova é rezada no Distrito do Porto, mas ele teve, no fundo, a vontade de, antes de rezar a sua missa nova, de rezar uma primeira missa nessa mesma Igreja Matriz da Sertã, onde no próximo domingo, no dia 4 de novembro, será rezada essa missa em honra do Padre Manuel Antunes. Também explicar uma coisa, o Congresso acontece neste fim de semana, porque a este fim de semana, mais precisamente no dia 3 de novembro, que se assinalam os 100 anos do nascimento do Padre Manuel Antunes. O Padre Manuel Antunes nasceu no dia 3 de novembro de 1918, e, portanto, o primeiro dia do Congresso ser na Sertã, também tem essa, no fundo, essa curiosidade e esse simbolismo. Portanto, neste dia 4 de novembro, além da missa que decorrerá pelas 11h30 da manhã, teremos depois, a partir das 15h da tarde, um pequeno evento bastante curioso, que é um percurso literário do Padre Manuel Antunes. E este percurso literário é nada mais, nada menos, que o Padre Manuel Antunes, enquanto redator da Brutéria, diretor e também redator, na maior parte dos seus textos, ele não assinava como Padre Manuel Antunes, usava pseudónimos. E a maior parte destes pseudónimos, o apelido destes pseudónimos, eram localidades do Conselho da Sertã, desde Sorvel, Venestal, até Palhares. Porque ele usava vários, não é? Ele usava vários, até hoje estão identificados 126 pseudónimos do Padre Manuel Antunes, que ele usou ao longo da sua vida, há quem diga que são mais, portanto, até agora conseguiram-se identificar 126. E a maior parte destes pseudónimos, o apelido que é usado nestes pseudónimos, é sobretudo lugares de topónimos do Conselho da Sertã e da região envolvente. E o que é que nós, nós obviamente achamos bastante interessante, de certo modo, de mostrar os lugares que inspiraram o Padre Manuel Antunes para estes mesmos apelidos dos seus pseudónimos. E organizámos um percurso literário que vai visitar a maior parte das aldeias do Conselho da Sertã, que serviram de inspiração ao Padre Manuel Antunes para os seus apelidos. Portanto, será uma viagem, pelo menos cerca de hora e meia, por todo o Conselho da Sertã, onde se irão visitar essas mesmas aldeias que inspiraram o Padre Manuel Antunes para os seus apelidos. Portanto, isto acontecerá no domingo, a partir das 15 horas. Depois, o Congresso ruma novamente à cidade de Lisboa, mais precisamente à Fundação Carlos Gulbenkian, onde, nos dias 5 e 6 de novembro, decorrerão sessões temáticas a propósito do Padre Manuel Antunes, a propósito do pensamento do Padre Manuel Antunes. Estas sessões têm, sobretudo, um ponto muito curioso. Partem de reflexões do Padre Manuel Antunes, ou seja, da sua obra, e tentam, de certo modo, problematizar a nossa sociedade de hoje. desde temas como a inteligência artificial, como a robótica, como a ecologia, como a política, como a mundo e a evidência, ou seja, um conjunto de temas que hoje, obviamente, interessam à nossa sociedade, sobretudo também a questão das migrações. O Padre Manuel Antunes escreveu sobre as migrações, é curioso. Todos estes temas serão problematizados no Congresso, nos dias 5 e 6 de novembro, com mais de 100 oradores, que estão já confirmados para esses dois dias, e que irão problematizar sobre esses mesmos temas, sempre tendo como ponto de partida aquilo que são os tópicos da análise antunesiana, ou seja, da análise do Padre Manuel Antunes. E, portanto, nestes dois dias, no dia 5 e no dia 6 de novembro, na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa, teremos, no fundo, um olhar para o futuro, olhar para o nosso presente, porque o nosso presente também é feito futuro, olhar para esse presente e, de certo modo, tentar problematizar e tentar antecipar o nosso futuro. Portanto, dizer à comunidade que o Padre Manuel Antunes não é apenas um pensador do passado, mas é, sobretudo, um pensador do passado que nos ajuda a ler o presente e que nos ajuda a antecipar o futuro. Portanto, é isso um bocadinho o Padre Manuel Antunes. Quase que um pensador profético. Quase. Eu não diria tanto, acho que seria um bocadinho abusar, mas é um bocadinho isso. Ou seja, há reflexões que o Padre Manuel Antunes faz ao longo da sua obra, que não dizendo que anteciparam determinado tipo de realidades, mas o Padre Manuel Antunes tinha uma capacidade de perceber que o ser humano em condições normais e em condições semelhantes se comporta sempre da mesma maneira. Ele tinha uma frase muito curiosa que ele dizia que a maior parte da história de Portugal se tinha feito de invejas e que mesmo o próprio desenvolvimento do país, ou seja, ao longo de séculos, se tinha feito exatamente essa mesma inveja. Ou seja, inveja do outro, inveja de querer mais, inveja de querer ser diferente. E o Padre Manuel Antunes dizia, por vezes dizia que essa inveja era boa, por outras vezes era má. E no caso português, ele curiosamente, ele tem muitos textos sobre a nossa história, sobre o nosso lugar na história, que é um ponto muito interessante porque o Padre Manuel Antunes costumava dizer que Portugal é um fruto do acaso. Porque ele dizia em alguns textos que ele escreveu como é que um país tão pequeno conseguiu sobreviver durante tanto tempo. E sobretudo basta ver a posição de Portugal e também o sítio onde nós de vez em quando nos enfiávamos, desculpa a expressão, por exemplo, no caso dos descobrimentos entre grandes nações, coloca-se ali uma pequena nação a querer conquistar o mundo. Depois disso, em várias facetas da história e de Portugal, querer ser sempre mais, de querer sempre melhor, o Padre Manuel Antunes curiosamente, quando olhava e tentava refletir sobre esse ponto, ficava muito surpreso e dizia é curioso como um país tão pequeno e feito de gente que se diz às vezes tão pequena, isto também para prefazer o José Gil costuma dizer nos seus livros que diz que Portugal tem sempre um problema que é Portugal acha sempre que é pior do que os outros. Isso é uma faceta muito portuguesa. E o Padre Manuel Antunes dizia apesar de tudo isso nós conseguimos achar uma marca no mundo, nós conseguimos fazer algo diferente. E pegando também um bocadinho nessa questão do profético, o Padre Manuel Antunes escreveu no Repensar Portugal um bocadinho tudo aquilo que poderia ter acontecido se nós tivéssemos seguido determinado tipo de caminho. E ele ao mostrar esse caminho e dizendo nós se formos por aqui provavelmente vamos acabar se calhar com as ditaduras da América do Sul ou da América Latina se calhar seria mais interessante arriscarmos por aqui e se calhar não é o caminho mais fácil porque às vezes o caminho mais difícil acaba por ser o ideal. Obviamente é difícil de percorrer e ele muitas vezes costumava dizer isso por vezes o caminho mais, o caminho que nós temos de percorrer não é o mais fácil mas é o necessário e portanto essa lição também do Padre Manuel Antunes. Apenas para concluir a questão do Congresso depois no dia 6 de Novembro o último dia do Congresso o Congresso será encerrado pelo Presidente da República pelo Professor Marcelo Rebelo de Sousa que estará no fundo a partir das 7 da tarde no Auditório 2 da Fundação Galos Gulbenkian a encerrar os trabalhos do Congresso portanto serão dias bastante ativos serão dias de muita reflexão de muito trabalho e que obviamente aqui fica o Congresso o convite para quem ainda não se inscreveu de poder inscrever-se o Congresso também tem a curiosidade de poder ser acreditado como uma ação de formação para os professores portanto os professores que se inscrevam também têm esta esta facilidade e esta faculdade de poderem juntar uma ação de formação por terem assistido ao Congresso portanto há vários motivos para as pessoas poderem inscrever e poder assistir a este Congresso e poder assistir temos o nosso tempo corre mas eu ainda queria só dar uma abordagem ligeira à exposição itinerante não é? que está também aí e que pode ser visitada no fundo a exposição itinerante começou na Sertã em março de 2018 deste ano e a exposição é no fundo uma viagem pela vida e pela obra do Padre Manuel Antunes obviamente é uma exposição bastante apelativa com muito gráfica com várias fotografias com contextos bastante apelativos e essa exposição tem uma curiosidade a exposição esteve durante algumas semanas na Sertã e agora está a viajar pelo país já esteve na Biblioteca Nacional em Lisboa vai estar na Assembleia da República durante uma semana a partir de sexta-feira também já esteve em Almada esteve em algumas escolas em Lisboa e posso-vos dizer que temos pedidos para essa exposição pelo menos para a exposição poder circular mais um ano portanto há vários municípios várias escolas interessadas em receber essa exposição do Padre Manuel Antunes o que prova ainda nos dias de hoje a sua importância claro está depois estão também a preparar um documentário não é? e precisamente sobre o Padre Manuel Antunes no fundo é uma uma revisão da matéria dada relativamente à vida e à obra do Padre Manuel Antunes foram convidadas algumas figuras destacadas da nossa sociedade para darem depoimentos para esse documentário sobretudo o General Ramalianos o Dr. Pinto Paulo Semão perdão o Professor José Eduardo Franco um dos maiores especialistas na obra do Padre Manuel Antunes e a ideia desse documentário é de certo modo olhar para a vida e obra do Padre Manuel Antunes e tentar perceber o que é que ainda hoje resta do Padre Manuel Antunes o que é que ainda hoje o Padre Manuel Antunes nos pode ensinar e portanto dar esse contributo e esse ensinamento para a nossa sociedade atual Rui muito obrigada por ter vindo foi super esclarecedor ficámos assim a conhecer um pouco daquilo que vai ser o Congresso Internacional Repensar Portugal Europa e a Globalização 100 anos Padre Manuel Antunes portanto o ideal mesmo é ainda estão a decorrer as inscrições ainda vai a tempo de se inscrever e participar neste magnífico Congresso que começa já na sexta-feira dia 2 de novembro termina a 6 de novembro vai percorrer três locais Assembleia da República logo no primeiro momento depois também Sertã claro Terra Natal do Padre Manuel Antunes e depois a Fundação Taluz Gulbenkir Enquanto nós é tudo até amanhã e fico bem Estamos em sua casa estamos no seu coração somos Ângelos TV a televisão católica portuguesa